Só tenho um tema gravado, que é o último tema, que é o tema que dá o nome ao CD, Correntes, um instrumental, porque a guitarra portuguesa está aqui nas boas mãos do professor André Manuel e é isso que nós pretendemos mostrar, a guitarra portuguesa, como é tocada. A guitarra portuguesa 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 A guitarra portuguesa